Não sei se vou aturar Não sei se vou suportar Os seus Os seus Os seus Música Música E você prometeu Você me te chama E depois te aclamar Quando o seu terceiro E alguém que já vem cansado Sei que eu te deram respeito Não posso Mas a minha cara é esse amor Quando o seu terceiro Eu tenho mil sonhos Para me perdoar Eu tenho mil sonhos E a cegueira, obrigado Vamos fazer a cegueira pra hoje Vamos agir Faz a minha cabrinha, por favor Por gentileza Vitor carente Toma o meu cheque Com uma saudade A minha cabeça Vitor carente Vitor carente Um vez que você não existia A noite Vitor carente A lua é a distância da família Amor O ar de terra não fecha ali Amor O chique de do rei O rosto é o que é o que é seu pai Já me fiz até a luz Amor O chique é o que é o que é o que é o que é Amor Amém. 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 Amém.